No último ano, número de denúncias recebidas pelo Conselho Regional de Odontologia do Amazonas sobre irregularidades na área triplicou em Manaus. Para falar sobre o assunto, eu recebo no Estúdio Blast do AmazonSat, o João Franco, ele que é presidente do CRO Amazonas. Seja muito bem-vindo ao AmazonSat. Boa noite, Itanha. O CRO agradece essa oportunidade que nos permite de levar informações à população com relação exatamente a essa prática nociva e nefasta do exercício ilegal da profissão. A que o senhor atribui esse aumento no número de denúncias se comparando o início de 2016 com 2015? Esse aumento se deve a ferramentas utilizadas. Então, com o advento do WhatsApp, onde as pessoas têm o telefone à mão, e ele documenta e envia para nós. E, logicamente, o aparelhamento do setor, lá no CRO, com o funcionário ali, o tempo todo ali, para estar recebendo essas informações e encaminhar para os fiscais no sentido de fazer a abordagem no local e notificar. Infelizmente, o CRO não tem o poder de polícia. Para nós termos esse trabalho eficiente, nós contamos com o apoio das autoridades policiais, do Ministério Público, que é o nosso grande parceiro nesses trabalhos. Agora, dá para se fazer um balanço, um comparativo? O senhor tem números de 2015 e 2016? Tem. Nós tivemos um aumento considerável, onde nós trabalhamos com menos de 100 no ano anterior. E, no ano de 2015, nós chegamos a 255 casos, exatamente em função dessa ferramenta. E, também, graças a vocês, o apoio que nós estamos tendo dos órgãos de comunicação, para que nós possamos estar levando essas mensagens para a população. Então, deles mesmos, nós recebemos o retorno, onde nós colocamos que, ao contactar, ao buscar o trabalho de um profissional, que verifique os detalhes, analise o ambiente, ali, onde ele vai ser atendido, a apresentação do profissional. E, também, exigir dele a identidade, porque o prático não tem identidade. E, somente o dentista, ele é habilitado, autorizado para atender as pessoas. Nós temos na nossa categoria os técnicos e auxiliares, e nós, dentistas. Então, os técnicos e auxiliares, eles não são habilitados a atender as pessoas. E, ao aproveitamento disso, da população, do prático, esse falso dentista, em oferecer vantagem à população, tratamento mais barato, e onde as pessoas se iludem naquilo ali, e acabam tendo problemas, sendo acometidos de doenças, porque eles acabam se tornando transmissores de doenças à população. Agora, quais são as principais denúncias realizadas atualmente? Essas denúncias, se refere exatamente ao exercício ilegal. Aquela pessoa que está ali... Além do exercício ilegal, qual é o outro tipo de denúncia? Não, tem diversas denúncias que nós observamos, entende? Tem a parte do profissional que não tem a ver nada com odontologia. Estabelecimentos, muitas vezes, ali com identificação com placa, mas, na abordagem, verifica-se que não tem nada a ver com o profissional habilitado. E hoje, nós temos também um problema muito sério, que chama... O acadêmico, muitas vezes, é induzido por pessoas que não têm compromisso nenhum com a profissão, fazendo com que esse efetue trabalho, quando eles não podem, aquilo ali é ilegal. Agora, no interior do estado do Amazonas, a gente vê que as distâncias são enormes. Por exemplo, Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Manaus, o Maitá, são extremos do nosso estado. Como é que funciona a fiscalização nesses municípios? Exatamente. Nós temos a programação anual para fazer visitas nos municípios. Logicamente, nós não conseguimos contemplar os 62 municípios, porque, devido à logística, às características da nossa região, se torna muito difícil. Mas, nós tivemos, no ano passado, visitando 26 municípios e fazendo esse trabalho. E posso dizer para você, você está falando em distâncias, nós tivemos em municípios como Atalaya do Norte, Tabatinga, que fica aqui no Alto do Solimões. Tivemos em Jutaí, na Cala do Rio Madeira, tivemos o Maitá, Nova Olinda do Norte. E, em torno de Manaus, todos esses municípios foram visitados, o que nos facilita. E, os mais distantes, nós fizemos também esse trabalho. E, eu quero ressaltar aqui, o importante trabalho que nós temos, junto com o Ministério Público, porque, graças a eles, em dois municípios, nós conseguimos apreender consultórios onde o prático estava ali fazendo o tratamento odontológico, sem ter a formação adequada para o atalaya. Que municípios foram esses? O município de Uarini foi feito a apreensão de um consultório novíssimo, onde um vereador, que já havia sido notificado duas vezes, foi feito a terceira abordagem e, graças à atuação do juiz da comarca, do delegado e da promotora, onde nós conseguimos fazer o flagrante, as pessoas que estavam lá sendo atendidas se recusaram, a princípio, a prestar depoimento, elas foram intimadas a fazer isso aí, o que originou exatamente a apreensão desse equipamento. O outro município foi Jutaí, que fica, para você ter ideia, de ter fé para lá, são oito a dez horas no expresso, no jato. Você sai de lá oito horas e chega às cinco horas da manhã, lá em Jutaí. E lá também, novamente, graças à atuação da promotora de lá, nós conseguimos apreender dois consultórios incompletos, de prática, que estavam atuando no município. E há um perigo muito grande em se consultar com pessoas que não têm qualificação. Até risco de óbito é possível? Com certeza. Exatamente essa é a grande preocupação nossa, de estar procurando orientar a população que não aceite esse tratamento dessas pessoas, porque elas não têm nenhum compromisso com a saúde, com o bem-estar da pessoa, com a biossegurança, ou seja, ter material adequado e esterilizado para poder realmente levar aquela pessoa ali a um tratamento que ele possa ter resultado satisfatório em seguida. Olha, eu estou conversando com o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, o senhor João Franco. Ele está falando sobre as diversas irregularidades encontradas a partir de denúncias de você, telespectador, de você que sempre vai ao dentista e conseguiu perceber algo que não era normal. Então, todas essas denúncias estão sendo feitas, estão sendo apuradas e agora eu te pergunto, presidente, quantos profissionais estão inscritos no CRO aqui do estado do Amazonas? Nós temos cerca de 4 mil ativos, 4.300 dentistas espalhados por todo o estado do Amazonas, onde Manaus concentra ali mais ou menos 80% desse efetivo. Agora, para a gente finalizar a nossa entrevista, como o nosso telespectador, que percebeu algum tipo de anormalidade, pode realizar a denúncia junto ao Conselho Regional de Odontologia? Ok. Nós temos o nosso serviço totalmente de... o DISC Denúncia, através do 99618-8148... 99618-8148... 99618-8148... 8148... Código do estado do Amazonas, 92. 92. Esse é o do ativo, tem o fixo 3131-2200... 3131-2200... E através do nosso e-mail. Ou seja, são diversas ferramentas para que você, telespectador, ajude a combater o falso profissional, assim como diversas irregularidades encontradas em alguns consultórios do estado do Amazonas. Muito obrigada, presidente, pela sua participação e seus esclarecimentos. Ok, nós é que agradecemos o CRO e a classe odontológica agradece essa oportunidade, porque é muito importante esse trabalho de vocês, nos ajudando a fazer chegar até as pessoas a oportunidade. Do interior do estado, dos outros... As informações com relação aos cuidados com a sua própria saúde. Muito obrigada e sucesso! Ok, muito obrigado!